Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura mais perto da comunidade. Fim de semana tem Uberlândia Viva e Projeto Vem Viver. Centros profissionalizantes da Prefeitura oferecem 18 cursos gratuitos em dezembro. E ainda, Centro Municipal de Cultura recebe Leci Brandão hoje à noite. A entrada para o show é gratuita. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. A Prefeitura de Uberlândia promove neste fim de semana dois eventos que aproximam o serviço público da população. Amanhã, sábado, tem a quarta edição do Projeto Vem Viver, que leva atividades de lazer e valorização dos produtos locais para os distritos de Uberlândia. O Projeto Vem Viver deste sábado é no distrito de Tapuirama e vai das 11 da manhã às 6 da tarde na rua Governador Valadares, 175. Já no domingo, Uberlândia Viva chega ao bairro Luizote de Freitas. Das 9 da manhã ao meio-dia, equipes de diversas secretarias e do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, estarão no Parque Municipal Luizote de Freitas, o Parque da Lagoa. Atenção você que está em busca de capacitação. Centros profissionalizantes estão com novos cursos em dezembro. Vacuoterapia, coloração pessoal e confecção de chaveiros e lembrancinhas artesanais são alguns dos cursos profissionalizantes em destaque neste mês nos centros profissionalizantes. Atualmente, a Prefeitura de Uberlândia mantém oito unidades com capacitações mensais voltadas para o mercado de trabalho. As unidades ficam nos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Tocantins, Planalto, no Complexo Social do bairro Maravilha, Praça da Juventude e também no bairro Luizote de Freitas. No Luizote há duas unidades, a nova sede que fica na rua Roberto Margonari e a da rua Antônio Rufino Borges, exclusiva para cursos na área de construção civil. Confira a lista completa dos cursos dos centros profissionalizantes para o mês de dezembro no portal da Prefeitura em www.uberlândia.mg.gov.br. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, CETRAN, informa que está finalizando os procedimentos necessários para o lançamento do novo aplicativo Zona Azul UDI. A nova previsão é que a ferramenta entre em operação durante o primeiro trimestre de 2024. Até o lançamento oficial da aplicação desenvolvida pela Empresa Municipal de Processamento de Dados de Uberlândia, Prodaúbe, o estacionamento rotativo pago permanecerá suspenso em Uberlândia. Os servidores que integram os comitês internos de governança pública da Prefeitura de Uberlândia participaram ontem de capacitação online oferecida pela Controladoria Geral da União. O treinamento integra as ações do programa Time Brasil, ao qual o município aderiu em junho de 2022, como parte da política de prevenção à corrupção e promoção da transparência, acesso à informação, integridade e participação social. No encontro virtual, os participantes tiveram uma aula sobre o tema Introdução à Gestão de Riscos à Integridade, Conceitos e Possibilidades Práticas. O trabalho foi conduzido pela chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério das Cidades, Fabiana Vieira Lima. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Caliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no